Música Falando em Cataguases, Cataguases entra na onda roxa do Minas Consciente. A cidade vai para a onda roxa do programa, reunião com o secretário de Estado da Saúde de Minas, com prefeitos e secretários municipais da saúde dos 94 municípios da macro região sudeste e Ministério Público, que terminou pouco depois das 21 horas de ontem, definiu que a partir do próximo sábado, essas cidades estarão na onda mais restritiva daquele programa de enfrentamento à Covid-19. A principal razão para isso ocorrer é a situação dos hospitais da região, muitos deles em colapso e os demais em situação de alerta. O prefeito de Cataguases, José Henrique, conversou com o site por telefone minutos atrás e disse que vai publicar decreto neste sentido, informando todas as medidas a serem tomadas, inclusive com toque de recolher. O texto deverá conter as determinações do governo do Estado, que também vai editar medida similar. O prefeito acrescentou que a decisão foi tomada em comum acordo com os demais prefeitos da região e Ministério Público, através da Coordenadoria Regional de Saúde da região, que tem à frente o promotor Rodrigo de Barros. De acordo com José Henrique, durante a reunião virtual, ficou comprovado que para este momento de extrema dificuldade dos hospitais atenderem os pacientes, essa medida é extrema e é a única esperança de melhorar essa situação e poder progredir o quanto antes. Falando em onda roxa, entenda como a economia pode funcionar nessa classificação do Minas Consciente. Inclusive o bar não está afastado da possibilidade de em breve também regredir para a onda roxa. Isso vai depender de como vai seguir a situação. Entenda como a economia pode funcionar respeitando os protocolos sanitários para o controle da pandemia. A onda roxa é a de nível onde há comprometimento do atendimento hospitalar e das vagas em leitos. Veja aí os serviços permitidos. Como retomar gradualmente as atividades econômicas na sua cidade? Se você é prefeito, empresário ou cidadão, entenda melhor como a economia pode voltar a funcionar respeitando os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. O governo de Minas reformulou o programa Minas Consciente, que estabelece critérios para ajudar na retomada da rotina da população de forma segura e preventiva. Agora são quatro cores indicativas para os diversos setores. O governo criou a onda roxa como forma de conter a alta propagação do coronavírus nas cidades em que há comprometimento da assistência hospitalar e de vagas de leitos. Na onda roxa, a adesão das prefeituras é obrigatória e impositiva, devido ao risco de saturação dos hospitais e a necessidade de restabelecer a capacidade de assistência à saúde. Nesse novo protocolo, a circulação de pessoas na cidade deve acontecer somente para utilizar os serviços essenciais e sempre usando máscara. O deslocamento, por qualquer outra razão, deve ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar. Entre as 8 horas da noite e às 5 da manhã, fica proibido sair de casa. Se você estiver com sintomas de gripe, também fique em casa. Ainda na onda roxa, deverão ser instaladas barreiras sanitárias nos municípios para aferir a temperatura e orientar a população. E estão proibidos os eventos públicos e privados e também as reuniões presenciais, mesmo aquelas com membros da família que não moram na mesma casa. Os serviços permitidos na onda roxa são farmácias, supermercados, açougues, peixarias, hortifrutis, padarias, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, venda de água mineral e de alimentos para animais, postos de combustíveis, distribuidoras de gás, oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos, restaurantes nas rodovias, agências bancárias, construção civil, lavanderias, clínicas veterinárias e pet shops, transporte de cargas em geral, call center, locação de veículos, assessoria e consultoria jurídicas e serviços de contabilidade. É importante ressaltar que devem ser tomados cuidados com os trabalhadores. As pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa e realizar o serviço em regime de home office ou teletrabalho. Se o trabalhador residir com pessoas do grupo de risco, o empregador pode decidir se ele vai realizar o serviço à distância. Se o funcionário apresentar sintomas de resfriado ou gripe, deve se afastar imediatamente por no mínimo 14 dias. A empresa também tem que adotar medidas de proteção para voltar a funcionar, como disponibilizar meios para higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel. E oferecer aos trabalhadores equipamentos de proteção individual ou máscaras. Sempre que possível, a empresa deve providenciar barreira de proteção física para evitar contato direto com o cliente. Nas áreas de circulação interna dos estabelecimentos, é preciso demarcar com sinalização a distância que deve ser mantida entre as pessoas. E só permitir a entrada de clientes que estiverem utilizando máscara. O número de funcionários também deve ser limitado, apenas ao que é necessário para o funcionamento do serviço. E lembre-se, o uso de máscara, a lavagem e a higienização das mãos e o distanciamento social são as principais armas contra o coronavírus. Não compartilhe objetos pessoais e evite o contato físico. Acesse mg.gov.br barra Minas Consciente e veja todos os detalhes do programa.